Hoje é sábado, 10h30 da manhã. Olha, no ano passado, como nos últimos 12 anos, nesse horário, normalmente, eu estaria caminhando entre Rio de Pedras e a ponte do Rio Bagagem. Na verdade, 11h, 11h30, por aí, a gente chega naquela subida do Rio Bagagem, ali, na verdade, na descida do Rio Bagagem, ali naquele montinho, ali na subida, ali onde tem o entroncamento de Pindorama. Ali, normalmente, todos os anos, a gente para 11h30, meio-dia, para almoçar, depois de ter saído meia-noite de Santa Rosa. Então, de Santa Rosa até aquele trecho, é algo em torno de 50 quilômetros, né? Porque ali, você descendo a descida do Rio Bagagem, tem a subida, e aí, já tem a retona, que vai dar enxapada na atividade, quando, normalmente, a gente chega por volta de 14h30, 15h. E, dali, pegando os 10 quilômetros de chapada para a natividade, é um pulo. Ou seja, são duas horas apenas de caminhada, né? Naquele momento ali da caminhada, a gente já está caminhando devagar, por causa dos quatro dias de viagem de Palmas até Bonfim. Então, a gente faz ali duas horas, duas horas e meia, de chapada na atividade, até na atividade. Chega na atividade, aí, seis horas da tarde, a gente descansa, para sair no domingo, sempre no domingo, no dia seguinte, para o Santuário de Bonfim. Então, nesse momento, esse dia de sábado, por exemplo, para mim, que nesse ano que eu não pude ir, junto com o meu companheiro Manuel Romero, de todas as horas, e os outros companheiros que enfrentam a caminhada com a gente todos os anos, realmente é de oração, de sentimento de não ter podido ir para essa Romaria. Esse ano, como eu faço desde 2010, é que estou com o coração lá, na caminhada de Nosso Senhor do Bonfim. E, com fé em Deus, no próximo ano, eu estarei nessa mesma caminhada. Uma caminhada, como digo, que no sábado, todos os sábados, neste momento, por exemplo, nesta manhã, nesse exato momento, por exemplo, dez e meia de horas, já passei daquela subida do Rio de Pedra, já desci de sidas do Rio de Pedra, e já estaria aproximando-me do trevo ali de Pindorama, que já pegando a descida do Rio Bagagem, né? Aquele rio que tem lá chegando a Chapada da Natividade. Então, a Romaria é para o Romero como se fosse um destino. Ou seja, você sabe como começa, mas não sabe. Como nem quando termina.